E aí galera, eu sou o Zaquinha aqui na Skydive Moituva, tem mais uma vítima que vai jogar do avião a duzentos por hora, é o Pedro Luiz, cadê? É você? Eu. E aí Pedrão, preparado pra voar? É mesmo? É isso aí, confiante, vários loopings. E aí Pedro, primeira vez? E aí com quem aí, apresenta com a gente aí. Vai aqui, ó. E aí, Pai Jota, olha lá, tá aí, tá de choque, tem mais. E o senhor não vai, vamos não. Ô louco, vai amadurecendo a ideia, viu? E aí Pedrão, vamos nessa? É presente de vim, vamos lá na porta do avião, fecha a mão no equipamento, cotovelo colado, no corpo, cabeça pra trás. Saiu do avião, você faz? Pega lá na bunda, lá na bunda, lá na bunda, aí. Aí, desce a tapinha no ombro, abre o braço da perna com a mão na bunda, a perna na bunda. E aí, ó, braço assim aberto, a perna bem lá na bunda, olha aqui, a mão naquele joia atrás, beleza? É, ó, braço. I understand, all we have to do Give me some love, love That's what we're here for Without some love, love What are we good for? Give me some love Give me some love Give me some love That's what we're here for Without some love, love What are we good for? Give me some love Garoço, bem-vindo à TenaLibre Give me some love Só por emoção Recomenda? Recomenda, pula de cara Tão de bola? É? É isso aí, mais um fervendo aí Parabéns pelo seu salto É isso aí, parabéns Valeu